Eu sou a médica e eu tenho um prazo pra estar Eu tenho um prazo pra mim, eu tenho um prazo pra mim Menino a Deus do sonho No cimo e na pureza Mas sabe bem como é todo o sofrimento Que sabe como é que Te ajudaram No anotado Vimos na merenda do longe Vacilou no seu prazo, sabe Rapaziada Pergunta se ele botou o nome do outro nesse vídeo O menor é isso, ele botou Diz que como eu tirei, bota ele na minha vaga Não, não tem vaga não, mano Eu sei, pô, eu tô falando, bota ele pra se sortear no meu lugar, né Se botou ele, bota ele também de novo Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita ríper! Grita ríper! Coud precisando essa cultura como a teia via a tua grita ríper! Riper! Ríper! R libh do ô! Ou! Mata ele! 3, 2, 1, tempo Yeah, 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 yeah Chegou chegando, nós vem mandando Meu parceiro, tu é um cara interessante O rap é bom, trabalhador, é estudante O fome, chega igual um elefante Também pesadão, satisfação, na improvisação E o rap rimando com o divão Então, na moral, suave, surreal Pra ser bom, nem preciso, chega aqui e fala mal Então, quero só visão com os irmãos Então, isso é que não discute Humildade, raridade, irmandade Nessa porra, além da sua cidade O elefante e o mamute Aê, tranquilo, igual o dinossauro O descuvo, sempre, barato e mais pesado Não é igual a barata, sangue não é de barata É pelo meus irmãos ser reconhecido e não se mata Não pode se matar, o bagulho é se elogiar Pra que diminuir se eu possa te valorizar Ooooooooh É muito por terri Maruleno Ei Mata ele 2 MC vão cair no bang bang, o que que vocês querem ver? 2 MC vão cair no bang bang, o que que vocês querem ver? 3 MC vão cair no bang bang ok, em tomorrow, por isso, contento que vêm ver, E a fresta, ai, fica bem tranquilo na levada Meu parceiro, só que na verdade isso é meio esquisito Pode ser elefante junto com o mamute Olhei pra sua cara igualzinho o estilo Então fica na levada, camarada Tá ligado que essa era do gelo? É por isso que tá tão frio, meu camarada Só que meu sangue esquenta o curvelo Pode começar na batida que interessa É você pegar uns livros e começar a estudar É porque eu sou o estudante, meu parceiro Como o Julieta falou pro direto, vai amada cascar E tá, meu mano, eu vou chegando com a sequência Só fazendo outros talis, meu mano, com a minha potência Sem falar até de relevância Só que a relevância que nós tem, mano, é inteligência Pra ter alguma informação Algo que preste, mano, uma valorização Do que tá acontecendo, não só dia dos namorados Mas também de todos os mano que tá sendo baleado Quem tem, pai, família? Que batalhão, hein? Que batalhão A minha direita tem o mano de gão A minha esquerda tem o mano de gão E o rete, ratatá, esmaga, certo? Então, rapaziada, naquele pique Vamos dar continuidade Quem preferiu agir o conteúdo do meu mano? Digam a minha direita E bota a mão e faz barulho! Quem indiferentemente preferiu agir o conteúdo do meu mano? E o rete, a minha esquerda E bota a mão e faz barulho! Sem sombra de dúvidas Digam o primeiro round Digam vai, digam volta Hoje é no amor Hoje é no amor Hoje é no amor Sem energia Não funciona Então, mano Para pra pensar o que for Funciona na batida Meu parceiro só rima Se compunciona Até porque Fumei o meu boldim De milímetro do lado Faz tatuagem do Kevin Então, fica tranquilo, mano Agora se tacando Fazendo frustra de mano Sei que você tá lançando Umas rimas Interessantes Desse continente Só que, mano O que que vai mudar Na vida dessa gente É uma batalha de MC Fico bem tranquilo Pra mandar aqui meu free E pra interagir Pra tentar até Botar um pouco de ideia No teu cano Que agora vai pensar Nesse subcutâneo Tipo a massa Que fez encefálico e cinzenta Até porque No reto Tu não argumenta Eu vou fazendo Minha rima Até ter um triplex Tu tá parecendo Alienígena Do Bendex Então, parceiro Vou fazendo Tranquilex Só que Você é o que? A versão branca Do jovem Dex? Mata ele, Pedro Direito de resposta Ratatá Parecia sobre todos Tá tudo no seu nome, mano Diminuto que por favor Era aquele Desenho do boneco Que era Inteligente, né? Super inteligente Escurável Ele falou Que hoje O rete É o Diminuto É inteligente Eu posso dizer sim Só que dessa Você também não escapa Se falar desse desenho Você parece O mongoloide do Shin Que é o Diminuto Que é o Diminuto Essa porra Mano é o Liohete MC É o Diminuto Laranja Do casaco Da laranja Irritante Tá tranquilo? Falei que era laranja Falei que era laranja Por causa da iluminação Só que o Liohete Porta igual japonês E hoje eu tô Patiando esse pedaço De salmão Pega só essa visão Do mongolo Aqui nessa sessão Adivinha salmão Que hoje eu sou teu predador Me chama de tubarão É o Liohete Nessa porra Que a rima incendeia Exato nessa porra Igual valeu Com fã do Travis Scott Pegando o Varecerê Terceiro 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 É toda É tu não sei o que é que são É rapaziada Quem preferiu agir Mas eu não mando ali O Hete à minha esquerda Levanta a mão E faz barulho Esse pique Tá que diferentemente Prefiro agir Mas eu não mando De glória à direita Levanta a mão Faz barulho Então Um minuto e meio Fato por foto E por favor Muito barulho Para o terceiro Rádio Dormais um Pro morrer Esse pique Vou trazer o gordão aí Leve ele pra tudo Vamos fazer uma roda lá Com ele E por favor O que é que é que é que é que é que é o gato? Não sou o Salmão, sou o Salomão, chego na função, só fazendo minha improvisação Pra matar esses vacilão, que agora a mão tá em degustação E o rétimo a Ferrari dizem que eu sou do verão Pegar só essa que eu mato o boneco nessa sessão Mano, hoje eu me distim, mas eu falo que não saio Atacar a Edicinho, casaco e igual o Caio Cê foi pra Minas Gerais, mano pra batalha, tá no viaduto Só que cê achou que era um R.S.P., só que na bênção cacudo Ai, fica naquela culpa de você, já tá louco nessa improvisada Por isso, meu mano, que agora a massa nessa pousada E te encheu de porrada Que nada você não enche, não, não, não Quando eu te falo como é, né, né Lembrei de quando era criança, a referência é que tu no castelo O Ratibum é igual o Sapão, né Só que agora, meu mano, nesse improvisado Cê não é um tubarão, cê é um salvador tentando cantar meio desafinado Ai, que cara estranho, meu mano, que não tem a inteligência De fazer pistade, meu mano, cê sabe pegar no slip e lançar mais coerência Pega essa daqui, ó Satisfação de bom Mano, hoje tô tranquilão Mas você não vai aguentar com a improvisação Ou não, ou não, você não vai aguentar não Pode vir e falar mal, bota o dinheiro no colchão Então bota o dinheiro no colchão Só que agora, meu mano, eu trago e faço até combustão Cê botei embaixo do colchão Eu taquei pouco da gasolina E agora, meu mano, te mais, tá com o teu olho macriolina Não vá, não, não, não! Não, 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 não foi isso que eu pedi Vocês pediram o terceiro rádio Então tem que ter mais barulho que isso Muito barulho para o dor Mais um Ai vocês estão todos envolvidos Que isso, que absurdo Então rapaziada Que ele tem que fazer mais alguma coisa Pra quem preferiu agir no contorno do meu barulho O rei da minha esquerda Levanta a mão para o barulho Mas diferentemente Quem preferiu agir no meu barulho Levanta a mão para o barulho De gol para a próxima